Salve, 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 galera! Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente tá fazendo um tour aqui, galera, de dois anos, tá? Nunca que eu imaginei ser dono de um comércio de mercearia, eu e minha esposa. A gente caiu de paraquedas aqui sem saber de nada, literalmente, vocês acompanharam aí desde o início. E agora em janeiro completamos dois anos, galera. Dois anos de mercearia aberto, funcionando praticamente todos os dias, tá? Certo, amor? É isso aí. Então, galera, já deixa o like no vídeo, dá um apoio aí pra nós. Você que é novo, caiu aqui de paraquedas, tá chegando agora, se inscreve porque a gente mostra tudo pra vocês de mercearia. O lado bom, o lado ruim, o que dá certo, o que não dá, a gente mostra tudo aqui pra vocês. E vamos começar já falando e mostrando pra vocês a parte de bomboniales, todo mundo gosta, né? Doces, doces, galera, doces, todo mundo gosta, o lucro é bom, vende rápido, certo? E a gente tá cada vez mais, eu sempre falo com vocês, investindo mais. Mas agora ainda mais, ainda mais em doces e congelados. Eu vou dar uma frisada pra vocês, eu vou mostrar pra vocês agora, vamos lá. Então, né, a gente vai começar com o painel aqui dos doces, ó. O nosso baleirinho, baleirinho aqui, galera, tem, ó, os Twix, esses docinhos aqui, tipo assim, eu substituí a Fine porque mantém a R$1,00, tem um fornecedor que eu consigo comprar por R$6,00 e pouquinho isso aqui, ó. Vem com R$12,00, aí vale super a pena. É ouro branco, é o bombom que vende aqui é o ouro branco, então é o ouro branco que eu tenho. Nem tenho outros bombons. Tem aqui, esse daqui vai chegar hoje, eu comprei na Ambev, tá, galera? Na Ambev tá com preço muito bom, eu comprei esse daqui, o Mendorato, e comprei aquele verdinho sem casca também. Aí, paçoquinha, prestígio, o Trento, que eu acho que é um doce campeão aqui de venda, acho que o que mais vende é o Trento, então tá bem bonitinho aqui o baleiro. Aqui embaixo aí a gente pegou o nosso estoque de doces, ó, Twix, os beijão, esse aqui vende bem, galera, esse beijão, é tipo um beijinho, só que grandão. Leite ninho, então vende bastante. Aqui é o cajuzinho, balas, aí a gente pegou o nosso estoque, colocou aqui embaixo, pra não ficar feio, tá vendo aí? Aproveitou pra dar uma exposição aqui. Isso aqui, galera, a gente, quando a gente trouxe, a nossa ideia era colocar lá no painel, essa girafa, lembra? Lá no painel, lá em cima da cabeça da English. Ninguém via, ninguém pedia. Peguei, galera, uma rei aqui com fita mesmo, ó, com durex. Não para de vender aqui, as crianças vêm e já passa a mão, e o pai tem que levar. O joavo tirou, ele falou assim, amor, vou colocar aqui pra gente poder vender e vender. Aí, o que aconteceu? A gente falou, nossa, está aí, vamos fazer um teste, fizemos a reposição e continuou vendendo, então a gente continuou com essa tática. Exatamente, e vende bem, e lucra bem, tá, galera? Vende bem agora e lucra bem. Porque aqui, a gente costuma pegar por R$1,00, R$1,00 e pouquinho, R$1,05, R$1,00, R$1,11. Lucra legal. E vende rápido. R$1,05. Isso aí. Aí, aqui embaixo, a Ingrid pegou nosso estoque de Trento, ó, Trento, Piraquites, Docile, Bombom da Nestlé, esses troféuzinho, ó, mais ouro branco. Nosso estoque está aqui, teoricamente, o que ficaria lá dentro, que a gente tem um estoque aqui dentro, esse quartinho aqui. A Ingrid trouxe pra cá e deixou bem bonito aqui de doces, tá? Essa parte aqui, galerita, ainda tem aqui as azedinhas, frigelos, ó, a frutitela que a gente tem que encher aqui, tá, Ingrid? A gente tem duas caixas lá atrás fechadas, ó, a gente vai encher essa daqui, tirar essa daqui que vendeu, a gente nem mexeu. Tem mais coisas aqui de estoque também, Tridents, mais Trento, mais Trento, mais Twix, mais House, 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 House e Tridents, tá? Não fico colocando muita coisa diferente aqui, porque o que vende mesmo é o Trident, no chiclete, vou omitir pra vocês, tá? E de bala, assim, dessas drops, é o House. E aí tem uma de R$1 aqui, que é a azedinha. Pronto, é o que eu tenho. Aqui em cima tem um chicletinho barato, ó, tá? Quem quer o bom é o Trident, quem quer o barato pensa que é de R$0,10. Tem a bala de R$0,10 aqui da Irlan, que vende muito bem. A de hortelã, tô quase esquecendo o nome. Essa aqui é de café. Tem a bolete, pirulito, 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 cajuzinho. Os doces de pote, tá? E mais pirulito. É isso. Galera, agora eu vou mostrar pra vocês essa parte aqui mais bruta, que é a prateleira maior aqui, a prateleira principal aqui, tá? E aqui embaixo, a gente tá comprando menos arroz agora, porque olha só o preço, galera. Não tem condição de eu encher o meu estoque de arroz, tá? Tô comprando bem menos, porque tá muito caro. Então, já fiz o pedido agora. Na sexta-feira o rapaz vai me entregar. Hoje é quarta-feira, então daqui dois dias eu acredito que eu não vou perder venda. E se eu perder venda daquele lá, eu tenho esse daqui, ó. Eu tenho bastante desse aqui. Inclusive a margem é um pouquinho melhor. Isso aqui eu não tô ganhando praticamente nada, galera. Comentem aí quanto que tá a margem de arroz de vocês. Pra mim aqui tá terrível. Aí aqui embaixo o feijão, que é o feijão vermelho, é o que eu vendo aqui. Açúcar de 5kg, cristal delta, açúcar de 2kg, fubá. Isso aqui eu acabei de fazer pedido com a Gardingo, esses dois itens aí da Gardingo, tá? Acabei de pedir com a Denise. Denise, se você estiver vendo aí, um abraço. Deixa o like, hein, Denise, por favor. Me ajuda aí, ela é minha vendedora, né? Deixa o like aí, dá uma moral pra nós, hein? Aqui o nosso sal Gardingo também, o sal lebre grosso, galera. Aqui em cima, o milho de pipoca, o filtro de café, coador de café, ó, vende também, tá? É, aqui tem o café da cidade, o café mais vendido, se fala com vocês sempre. O café pilão, que tá acabando, precisa repor. Tem o chá, tem goiabada, chocolateado, leite em pó, leite de caixinha, suco de caju. Tem aqui o, esse, qual que é o nome disso aqui, Denise? Adoçante. Adoçante, galera, da Maratá. Mas não tá indo muito bem esse Maratá, acho que da próxima vez eu vou comprar o Zero Cal, mesmo que é caro, mas o pessoal vem atrás de Zero Cal. É? É, isso aí que tá acontecendo. Então, na próxima, vendendo isso aqui, eu vou colocar uns três Zero Cal só pra ter. Isso aqui vende bem devagarinho, tá, galera? Por isso que só tem dois. Tinha três, vendeu um. Tem dois. Suco Tang. Aqui embaixo, aqui, ó, tornado de 75 centavos. O pessoal falou, é, esse suco é horroroso, esse suco é ruim. Vende pra caramba, galera. O negócio vai dois litros, olha aí, ó. Dois litros, 75 centavos. Já vem adoçado. Já vem adoçado, pai. Esquece. Então, assim, pode ser, gente, pode ser que ele não seja. Mesmo quando a gente apresentou ele aqui, o pessoal, isso é horroroso, isso é ruim. Pode ser, gente, que ele não seja gostoso. Mas a gente é um público em força da economia, porque ele tem bastante criança em casa. Tá calor, bota... Sabe qual é o segredo, galera? Você pega esse suco aí, a gente tem uma garrafa de dois litros. Garrafa de refrigerante. Aí você coloca ele lá dentro e ajeita. Fica bonzão, filho. Fica bonzão, bem gelado. Quero ver. Mas, pros esses, gente, temos o tanque. O tanque é o melhor. Mas devem ter os dois perfis. Isso mesmo. É isso aí, exatamente. Galerinha, macarrão é uma área que eu tô investindo em variedade, porque o pessoal tem gosto muito variado nessa área aqui. Então, tem aqui esse daqui, Roberta. Tem o Galo, tem o Adra, tem o outro Adra. Tem mais Galo aqui, porque vende, tá? O pessoal, às vezes, quer fazer uma sopa, quer fazer uma outra coisa. Eles gostam de variar. E eu tô até buscando novas opções, né? É. O que que acontece? O Ninho, o Pena, pra gente colocar. É, eu sei que tá tendo um pouco de contradição aqui entre o Galo e o Adra. Pelo Isaac lá, que ele tá dando uma entalada lá. Mas o que que acontece, gente? É que a gente conseguiu pegar preço muito bom. Vê se ele tá bem lá, ele tá tossindo lá. Vê lá. Então, galera, é isso aí que a gente falou. Esses dois aqui, a gente conseguiu preço muito... Já tinha comprado esse, ele tá tossindo lá, né? O Isaac tá ali vendo um desenhinho ali, na paz, ele tá de férias. A gente já tinha comprado esse e conseguimos um preço espetacular no Adra. Então, por isso tem os dois duplicados aí, né? Isso aí? É isso que eu ia falar, né, irmão? É isso. Galera, aqui, ó, aquele extrato de tomate elefante, o molho predileta, que aqui é bem notável, o pessoal conhece. E o molho olé, um pouquinho baratinho, que eu comprei pra tampar o buraco, mas aí agora eu vou vender ele um pouquinho mais barato que o predileta que vai vender. Isso aí? Eu falo, eu falo, gente, eu falo demais, misericórdia. Então, a maionese que vende aqui é a Helma, eu sempre falo pra vocês. A Fugini é baratinha, que é um sachê. Mostrada ketchup, molho de pimenta, molho inglês. Esse tempero pronto aqui da cidade. É, tô meio atrasada, mas em questão da maionese, bacana ter a maionese Helma, porque a gente tem curso de dar maionese. Fala uma coisinha, você está linda hoje. Obrigada, amor. Voltando aqui, gente. E, o que que acontece? Antigamente, a gente costumava errar um pouco, a gente botava a barata, só que a gente botava a barata, aquela que vinha em pote, aquela que vinha de qualquer, vai, era barata. Que era cinco e pouco, seis reais quase, é. Era grandona. E aí não saía, não saía. Arisco? É, seja, eu queria arisco, mas era aquele pote grandão que era cinco e pouco. Travava, travava na pateleira. Agora, a gente vende a barata, que a gente já percebeu com o pessoal que quer a barata, o pessoal quer a de sacheiro, mas falado mesmo, entendeu? É aqui, dois e cinquenta, galera. Então. E, por incrível que pareça, a margem dela é muito melhor que essa pra nós. Então, é conclusão. Agora, a gente está vendendo as duas, porque antigamente a maior da barata sempre flamava. Sempre ficava na prateleira, é verdade. Fala em Denise. Denise acabou de mandar o pedido, daqui a pouco eu confira o pedido. Eu sei que ela vai assistir, ela está de olho em nós. Da Gardingo. Ah, galera, é isso aí. Seguindo aqui, ó. É o Skinor, tá, que a gente compra também na Gardinho, que eu vou falar da Denise, ó. De galinha e de carne. A gente vende também fracionadinho, ó. Aqui. Top. O que foi? Quem está falando no cara aqui? Ah, não fala isso não no vídeo, velho. Cara de bobo. Ó, galera, seguindo aqui o Sazon. Sazon normal a gente aumentou um pouquinho, porque não estava encaixando. Sazon fracionado, cinquenta centavos, tá. Tem aqui do lado, aberto. Aí o pessoal pode vir e pegar um, dois, três. Temos aqui o Palmito Imperador. Miro que subiu, hein. Esse subiu muito, galera. Ele vira aqui, não vendeu aqui com a gente. A gente, infelizmente, não vendeu. Tá muito fraco, mas tem aqui a ervilha. Azeitona sem caroço. Sardinha que tá acabando já. Ligou o alerta aí na sardinha. Acabando já. Isso aqui, dificilmente vendo. A gente achou que ia sair e não saía pra porção. Mas ninguém dá moral pra fazer porção aqui com nós, não. Que é palitos de dente. Atum ralado, isso vende muito bem. Esse aqui também é bem devagar de vendas. Vinagre de maçã. E esse aqui é campeão. Ó, vinagre de álcool mesmo. Aqui em cima, galerinha. Pra não ficar muito longo o vídeo. Vamos aqui pro leite condensado, ó. Tem a mistura. Tem o leite condensado do Italaque e o Piracanjuba. Aqui dois cremes de leite. Algumas gelatinas. Batata palha. Ferimento royal. Esse daqui é o bico carbonato pirata. Isso aqui é o... Tá na placa ali que tá em promoção. Porque ele tá perto da validade. Mas já só tem um, ó. Funcionou nessa promoção. Funcionou a promoção da Ingrid. A Ingrid tá bem encanhada aqui, galera. A gente tá bem devagar. Galera, eu tô atrás de reposição disso aqui, ó. Tá quase acabando. Só tem um. E agora vende, tá? Agora vende. É isso aqui, ó. Lembra que a gente... Teve uma saga aqui um ano de tempo atrás? É. Galera, tem que ser de vidro. Aqui. Pelo menos comigo aqui. Eu tinha um de plástico. Não saiu de jeito nenhum. Não, eu estava. Tive um prejuízo enorme. O plástico era metade do valor. Era dois caras que não saíam. Era R$1,99. Aí não vendia. E era a mesma quantidade. Então agora o que vende é o de... Esse menino de vidro, tá? Leite de coco. Aí tem os cup noodles, miojo do barato, miojo do caro, azeite, mais macarrão e óleo que é o mais notável, que é o óleo. O pessoal vende demais. Óleo liso. Quanto você tá vendendo óleo aí na sua mercearia? Comenta com a gente. Por favor. Aqui em cima tem os papéis higiênicos, ó. O Max. Tem esse de 60 metros que tá acabando. A gente vai repor. Tem esse aqui um pouco mais barato, folha dupla, toalha e jumus. E o plus baratinho que é da Cidade da Silvana. Com a papa. Cidade da Silvana é limpada. Santo Antônio de Padua. Um abraço pra você, Silvana e João. Aqui aveia, amido de milho, nutribom, papel alumínio. Galera, filme PVC. Tem um cliente que sempre compra isso aqui, que ele vende lanche. Sempre compra. E aí, inclusive, tá assistindo nós também. Um abraço pra você, Juninho. Se ele estiver assistindo nós. Ele tá assistindo nós. Ele falou que assim, eu fui fazer uma porcentagem dos lanches lá. Um lanche novo. Achei você explicando a porcentagem. Da hora. Juninho, um abraço pra você. É o Juninho. E compra sempre. Galera, aqui ó. Isso aqui dificilmente vende. Mas aniversário, ó. É... Qual o nome disso aqui? Guardanapo, né? Guardanapo. Papel toalha, sempre tá vendendo. Parte de salgadinhos que veio pra cá, ó. Então, o gulão. Aqui embaixo, esse croqueiro. Aqui na região ele é muito conhecido. Os troféuzinhos, galera. Vende muito bem. Me surpreendeu bastante. Eu consegui um fornecedor bom aí. Que é o João. O João tá sempre fornecendo pra nós aqui os troféus. Muito bom. E aqui embaixo, galera, né? Pipoquinha. Eu mostrei aqui pra vocês. Pipoquinha. Essas batatinhas, ó. Vende muito rápido, tá? Isso aqui também vende muito bem aqui em Minas. Esse vende muito bem. É um biscoito de maisena com três. Esse aqui também com um. Aí tem aqui os... Esses salgados, ó. Salgados. E o biscoito de polvilho, tá? A água aqui embaixo, ó. Nos partes. Pouca água. Não tem muita água. O pessoal dessa empresa aqui procurou a gente pra poder fazer... Pra gente vender pra eles. A gente vende também essas mineirinhas. Essa aqui é capitalizaçãozinha lá aqui. Tipo bingozinho. Aqui é a geladeira da Coca. Que eu preciso repor, que tá vendendo, a gente vai arrumar aqui embaixo, ó. Mas todos os produtos precificados, tá vendo, ó? Tudo bem ajeitado. As cervejas eu vou explicar pra vocês. Aqui é só pra exposição, tá? Para o cliente ver. Porque quando o cliente fala, eu quero a cerveja, eles pegam aqui até... Eu venho aqui. Nesse freezer aqui, que esse freezer tá configurado pra cerveja, ó. Tá no máximo aqui, ó. Tá no máximo aqui. Eu venho aqui e pego a cerveja, tá? Explicado? Exatamente. Até porque aquela geladeira nem o layout dela, na verdade, nem tem cerveja. Nem tem pra servir. Porque eles têm a cervejeira. Mas aí aquilo ali é mais só pra gente expor mesmo. E aí a gente pega aqui. Isso mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês as nossas conquistas novas aqui, que é o freezer de congelados da Metal Frio. Que a gente comprou lá na E-Face. A gente tem um vídeo aí, tá? Do freezer. Depois você dá uma procurada lá. Foi o melhor preço. E a nossa geladeira expositora da Metal Frio também, que foi na E-Face, tá, galera? A gente comprou pela E-Face, fiz dois. Excelentes produtos. Já estou muito acostumado com eles aqui. Olha só. Então aqui embaixo tem os refrigerantes de dois litros, tá? Que não é da Coca-Cola, que eu posso colocar aqui o It, Suquita, Antártica, aqui da Ambev. Aí os achocolatados que vende demais. O Guaravita, que tá vindo da Ambev, que vende demais. Aqui tem esses iogurtezinhos. Aí aqui em cima, iogurte também. Esse iogurte baratinho, chupetinho assim, ó. Qualy, muita Qualy, mais iogurte aqui em cima. Aqui tá bagunçado, galera. Eu tava colocando umas Qualy ali no fundo, ó. Ó. Tava colocando umas Qualy ali no fundo, aí eu acabei bagunçando e não arrumando. Daqui a pouco eu vou arrumar. Aí vendeu essa aqui também agora, pô. Aí aqui requeijão, queijo, tá vendo, galera? Massa de pastel aqui em cima. Água de coco da grande, que a da pequena a gente precisa repou, tá? Aqui embaixo do lugar dela. Se vendeu e não repou, tá? Liga o alerta aí, água de coco pequena. Guaraviton aqui, galera. Bastante Guaraviton. Tá vendendo bem nesse valor agora. E o Gatorade aqui também, tem bastante sabor lá atrás. Porque eu não vou colocar um monte de Gatorade aqui, ó. Quando a cliente pergunta, eu falo, ó. Tem vários aí, laranja, tem morango, sei lá. E aí ele se escolhe. Gente, o Joab comprou uma água de coco. Horrorosa, misericórdia. Horrível. Horrível. A gente, eu fiquei com vergonha de vender aquela água de coco, gente. De verdade. A gente ficou com vergonha de vender. Eu esqueci o nome dela aí. E eu tô nem tomando, mas o Joab tá tomando ela. Eu acabei já com isso aí. Tomei tudo. Todo dia de raiva eu tomava uma. E o pior é que não dava pra devolver mais. Já tinha consumido, já tinha aberto. Ficava uma chave pra devolver também. Mas nunca mais eu compro. Cuidado com a água de coco que vocês vão comprar, hein? Cuidado. É. Agora tem uma ali que a gente tá com ela congelada. Ela é muito boa. Tá no freezer. É. Essa daqui é boa, galera. A Campo do Jordão, ela é boa. A água de coco. Gostei muito dela. Tem uma aqui que eu congelei. Que uma cliente minha tava pedindo congelada. E eu vendo pra ela tomar whisky. Essa aqui, ó. Essa aqui é boa também, tá? É a quadrada, ó. Coco quadrada. Ela é boa. Ela é boa. E a outra que a gente tá falando ali é horrorosa. É um tricóide. Esqueci o nome também, mas... É um tricóide. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Deus me dê. Gente, aí aqui tem um alho, tá? Que a gente vende o alho aqui. É R$23,99 o quilo. Que já vendeu bastante. A gente fez uma reposiçãozinha aqui. Só pra não ficar sem. Tá acabando de novo. Tem que comprar alho também. Sucesso, tá, galera? Não estraga. A validade... O pessoal me perguntou sobre a validade. Tem aqui na caixa, galera, ó. Não me engano, 10 meses. Tem aqui na caixa. Peraí, 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 peraí. 180 dias, ó. A validade. Bem longa, tá? Demorou bastante pra estragar. Eu não perdi nada de alho aqui. Vendeu tudo direitinho. Vê aí quantos meses são. Aproximadamente 6 meses. Show de bola. Excelente. Até lá você vai vender 10 quilos de alho, tá? Tranquilo. Então o alho não pode pegar sem medo, galera. O nosso freezer aqui, galera, de congelados. Olha, de metal frio. Tá ficando nessa posição aqui porque... A gente fez análise, fez isso tudo e infelizmente não deu pra colocar no meio da loja como eu queria. Tá? Aqui tá funcionando muito bem. Tá vendendo muito bem. Sem problema nenhum, tá? Isso aí que o pessoal vai falar, ah, põe no meio da loja. Não deu certo, galera. Virou... Tudo que o pessoal pegava, ele jogava aqui em cima e eu fiquei com medo de estragar o freezer. Isso é verdade. Isso aí e tirou bastante espaço também. Então ela assim ficou um espaço melhor. Ficou um espaço bem maior. O pessoal consegue circular de boa aqui, ó. Bem mais tranquilo. Verdade. E aqui, galerinha, estamos ajeitando. Porque como vocês sabem, a gente sempre testa, estuda muito bem. Então estamos tirando o que não vende, fazendo promoção e pegando o que vende e concentrando. Igual o filé de frango assim em bandeja, vende muito bem. Calabrezinha, ó. Nem preciso colocar congelado aqui, mas eu coloco pra não ter alteração. Porque fora da geladeira tá tão calor. Aí aqui tem muita coisa, galera. Desfiado, pernil, tirinhas de frango. Tem algumas coisas prontas aqui, ó. Torta de frango, torta de frango aqui. Empadão, quer dizer, empadão. Torta de frango aqui. Tem sobrecoxa, tem batata pra fritar congelada. Tem esfirra, lasanha, fígado. Chegou, gente. Reposição pra gente hoje dessa batata de 2kg, tá? 2kg, sim. A gente vende ela R$28,99. É isso aí. E aí agora a gente vai montar, daqui a pouco, vou montar uns pacotinhos e vou vender a granela. Facionado. Com uns pacotinhos de R$3,00, R$5,00. Porque a da Pif Paf não era tão acessível. Os produtos da Pif Paf, gente, são muito bons de trabalhar, tá? Pão de queijo, bastante coisa. É congelado, tem preços ótimos. O figuinho também. Mas a batata, o palito deles, pra preço, eles são bem careiros. Então, a gente pegou essa aqui e vamos vender ela fracionada também, que vai ficar legal. Isso aí. Gente, comenta aí se vocês já vendem a batata pro quilo, tá fracionada. Comenta aí as dicas pra gente. Já vai passando os bizus. É os bizus. Tô falando igual os youtubers agora. Bizu. Gente, é isso, tá? Aí aqui, ó, tem os picolés que eu falei pra vocês. Tem o chup-chup gurumê aqui da Índia. Esse aqui é o gurumê da Índia. Sucesso absoluto, aqui vende demais. Tem esse aqui de R$0,50, é mais baratinho. E os picolés R$1,50 também giram muito bem, tá? A gente começou com os picolés mais caros aqui e não deu certo. O negócio é o barato mesmo, tá? O povo é o negócio do barato. Aí aqui tem steak e hambúrguer que vende muito bem. E é isso. É, só o gadinho, só o meu gurumê e leite-ninho com o Nutella. É, aí vende pra caramba, gente. O leite-ninho com o Nutella realmente é campeão de venda. Ele é fortíssimo. Fortíssimo mesmo. Mas vamos lá. Aqui do lado, eu afasto... Você pode dizer que tem um vão aqui porque tá muito quente aqui esse freezer. Então eu tô deixando os pães mais afastados pra não passar a temperatura pra eles, tá? E aí também estamos tentando afastar aqui a água sanitária, que o pessoal comenta direto. Água sanitária, perto do pão, meio do código. Gente, mas não tem jeito, galera. Não tem jeito por enquanto. Então, assim, é o espaço que a gente tem, é onde dá pra colocar. Não sei se eu separe aqui, vai ficar bem feião. Mas aí eu não quero fazer isso agora também. Então dá uma separadinha ali. Tá distante, não tá colado, não tá em cima. Então eu acredito que não vai ter problema, tá? Aí os biscoitos aqui, biscoito aqui também. Nenhum cliente reclamou. A gente já comeu o pão aqui várias vezes também, nunca deu diferença nenhuma. Então, tranquilo, tá? O que a gente tá afastando é aqui. Eu tô cada vez mais afastando as caixas de bombons do sabão em pó. Mas já tá bem afastado também. Então, haters, pega leve aí, haters. Mas se vocês quiserem sentar a lenha, pode sentar a lenha que eu vou dar risada de vocês também. Porque estamos fazendo o possível aqui. É isso. Ah, é que é assim, gente. O que que acontece? O espaço aqui é pequeno. Então, a gente trabalha da melhor forma possível. Vou dar um exemplo. A gente escuta... Agora não tem tanto. Mas tinha muito comentário assim. Nossa, papel de dinheiro. Aqui em cima. É, tá perto dos alimentos. Pessoal, ó, muita babá babá babá. O nosso espaço é pequeno, gente. Não é aquele mercado grande. Que tem um espaço gigante. Que você tem no meio, pra poder colocar vários prateleiros. Que você tem como montar aquele layout perfeito. Então, aqui a gente cria o nosso layout da melhor forma possível, entendeu? E vamos se adaptando. Quando tiver grandão e tal. Aí sim, vou fazer uma sessão só de perfumaria. Exatamente. Uma sessãozinha só de... Agora, infelizmente, não tem jeito. Tipo assim, a minha perfumaria vai estar um pouquinho misturada ali. Tá misturada. Não tem jeito. É isso aí, não tem jeito. Já vou chegar, já vou mostrar pra vocês, tá? Então assim, aí ficou aqui os bombons, tá? Os chocolates aqui. E está um pouco próximo sim, mas ainda não está colado, ó. Eu vi que estava um pouco mais colado, então eu dei uma afastada aqui. Que eu consegui reduzir um down ali. Então, já está mais afastado, tá bom? Mas aí tudo bem. Se vocês quiserem comentar, comentem aí. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Inclusive, eu comentei com você ontem sobre o down. Que eu queria dar uma reduzida. Porque essa é um espaço. Trabalhar só com dois... É, porque a gente está com três aqui, né? A gente está com três. É a mesma coisa, um pouco. Aqui, galera. Esses três aqui. Inclusive, esse down aqui, ó. Nem é a down que tem que virar pra cá. É down. É isso aí. Entendeu? Então, já mostrei aqui pra galera, tá gente? Porque... Pode falar. Então, que ali foi a questão mais de preço, né? Porque o dia que a gente fez a reposição do conflito, por exemplo, já não tinha mais essas fragrâncias aqui. Então, a gente pegou e colocou esse aqui pra poder manter o preço. A mesma coisa, esse daqui a gente aproveitou. A nossa oferta se colocou alguns outros. Exato. Mas é isso aí. É isso aí. Tranquilo, tranquilo. É isso mesmo. Galera, aí, aqui do lado ficou a sessão de limpeza. Tá próximo, tá próximo. Porque a gente não tem espaço mesmo. Já expliquei pra vocês mil vezes. Então, aqui embaixo tem as águas sanitárias. Aqui tem o da cidade da Silvana, lá, ó. Amaciante limpado. A pedra sanitária. SBP. Bombril. Aqui tem um pregador ainda. Chegou aqui o da Martins, que eu mostrei pra vocês. Tá bem cheião aqui o da Martins. E aqui em cima, sabão, pregador. Creme dental. Bastante creme dental, tá vendo? Aqui em cima é a parte de detergente, ó. Os dois detergentes. Álcool limpo alumínio. Brilho alumínio, na verdade. Pinho. Isso aqui é desinfetante. Aqui em cima os amaciantes, ó. Os amaciantes, tanto o Comfort quanto o Downy. E sabão em pó. Sabão em pó. Inclusive, depois, se quiser inverter, bom. Botar o amaciante pra cá, sabão pra lá. Que aí fica mais distante. Mas é isso aí também que eu vou falar que passa também o cheiro. Tudo passa o cheiro. Vou passar pra cá. Aí aqui a parte de perfumaria que a gente falou. Aqui é os shampoos, condicionador, ó. Creme de pentear. Aqui embaixo tem uma durepox aqui no meio. Que tá tudo bem. Eu vou fazer o quê? Onde tem pra colocar. Tênis pé. Tem batom. Os desodorantes. Tá bastante desodorantes. Bastante cheio, ó. Olha só. Então tem Monange, tem Adidas, tem Rexona. Bastante Rexona. Aqui na minha região o que mais vende é o Rexona. Então é o que mais tem aqui também, né? Rexona e o Monange. O Adidas tá de intruso aqui porque eu tô fazendo um teste, mas por enquanto não tá vendendo muito bem não. Tá bem devagar. Mas não, não. Então gente, aqui ó. Acetona. Tem aqui a... Inclusive tem que repor isso aqui, hein. Tá começando a voar já o... Absorvente. Absorvente. Isso aí. Tem uma pequena área escolar que o Isaac chamou lá. Oi, oi. Isaac chamou lá. Pequenas coisinhas de escolar, tá? Aqui é borracha, lápis, apontador e cola. Pouca coisa aqui, mas de vez em quando vai vendendo. Principalmente quando volta às aulas ele vai vendendo. Sempre vendo, tá? Aqui saco de lixo, fósforo, galera. Vela aqui embaixo, ó. Bucha de lavar louça. Escova também, ó, pra lavar, ó. Tá vendo? Aqui a gente colocou um pouco de refrigerante nesse canto e tem também vassoura ali. E o painel. O painel tá meio fraquinho agora porque vendeu muito. Principalmente o chinelo. Tinha muito chinelo, olha os ganchos lá vazio. Vendeu bastante chinelo, galera. Então, da Havaiana. A gente tá vendendo a 25 reais. Bastante. Aí os isqueiros já tá ali, tá vendo? Nossa coisinha ali. Tem bastante coisinha aqui. Caneta, pilha, temperos. Esses temperinhos soltos assim. Tech Bond, que é tipo uma super bond mais baratinha. Vocês já sabem como funciona aí. Nossas sacolas ficam penduradas aqui. Tem os giletes agora. Tem os giletes aqui em cima. Tem esse gilete aqui também. Vários giletes. Vende demais. E é isso aí, dona Inge. Falaram alguma coisa? Considerações finais? Dois anos voou. Tá, gente? Mas foi bacana. A gente tá gostando. Vocês tão vendo aí que a missaria já tá mais cheinha. É. De um ano, né? De um ano atrás. E aí, é assim, gente. E as vendas também melhorou bastante, graças a Deus, né, galera? Então dá pra você crescer assim. A gente começou aqui com 2.300 de produtos. 2 e pouco, é. 2.300, 2.300. Exatamente, só que antigamente as coisas eram um pouquinho mais baratas, né? Dois anos atrás. Hoje em dia tá muito caro. Ainda não era, mas rendeu um pouquinho mais do que este ano. Então, é possível você abrir? O que você falou? É possível, só que você tem que saber que você tem que reinvestir na mercearia. Exatamente. Porque muito produto aqui que a gente tá colocando, tá colocando, é produto que a gente deixou de tirar um pouco do nosso salário. Pra poder ter hoje. Exatamente. Então, tipo assim, não se iluda. Tipo, ah, eu vou, tipo assim, crescer minha mercearia, mas você tá tirando teu salário lá todo mês? Mas pra crescer a mercearia tem que dar uma sacrificada. Então, foi desse jeito que a gente conseguiu fazer ele ficar esses dois anos mais cheia. Exatamente. E é isso, galera. Eu vou mostrar a minha ponte do estoque pra galera. Não, eu vou mostrar a ponte, né? Não que os haters vão adorar esse estoque. Ó, galera. Aqui também tem a ração que a gente vende peso, tá? Não falei do centro da balança. A balança que a gente usa é essa aqui da Balmac, tá? Tem o selo do Inmércio. Ela tá aqui. Eu peso, aqui basicamente, eu peso salsicha. Agora eu vou pesar a batata congelada, né? Que a Ingrid falou que a gente vai começar a trabalhar agora. Peso ração, tá? Que é essa ração aqui, ó. Essa é um dogo, tá? E atualizei aqui, ó. Tá? Quanto você tá vendo na Brahma aí no seu comércio? A Brahma Latão. Agora é R$5,50 aqui. Isso aí, a gente vende assim. Que é importante falar. Do mesmo jeito, R$5,50. R$5,50. E quanto a ração, os clientes médicos já estão... E se a merce vai aumentar de novo, não aumenta pra R$6, galera. Não tá com dó de ninguém agora mais não. Porque ou a gente aumenta ou a gente vai pagar pra trabalhar. É o mesmo, né? É, gente. É que é assim. É dependendo da Bé. É, é... Vamos lá. Vamos finalizar. Vamos finalizar. Segundo. É os certos pontos da mercearia, tá? Quando você abre a mercearia, você tá naquela fase de querer... Não é agradar todo mundo, mas você quer fazer o negócio... Teoricamente, você quer agradar todo mundo, né? Teoricamente. Você tem que entender, né? Chega uma certa fase da mercearia que você quer olhar pros dois lados. Você quer olhar pro seu... Pro seu... Olhar pra você, porque você tá trabalhando ali o dia inteiro, você acha o justo, que você deu um salário, né? Sim, justo. E você... É... Vender. Exatamente. Entendeu? Vou dar um exemplo da Brahma, tá? A nossa Brahma a 5 reais, ela tava gerando pra gente... Pouca coisa, né? 23. 23, 24%. Não tem condições, galera. Claro, não tem condição, gente. Eu vou vender uma Brahma aqui a 20%... Gelada, estralando. Estralando no frito a 23%. Então, não tem condição. Então, a gente botou a 5,50, tá melhor. Então, quando chega um cliente e ele reclama, fala... Ah, 5,50. Cara, a primeira coisa que eu penso, se eu estiver vendendo a 5 reais, é 23%. É nada, né? Praticamente. Num produto, num produto, quando o cliente reclamar do preço, você pensa... Brahma era 5 reais, eu tava ganhando 23%. Num produto onde você tem que pagar energia, porque é 23%. É isso aí. Aí, no final, você tira a energia... Bom dia, é isso aí. Então, voltando, galera. Voltando, gente. Peraí pra entender. Então, eu tô muito assim na minha cabeça, ó. Quando a pessoa reclama, ah, Brahma é 5,50. Aí eu já penso, poxa, se eu estivesse vendendo a Brahma a 5 reais, era 23%. Exatamente. No final, que eu tinha que tirar a energia, teria que tirar a sacola, teria que tirar a taxa de cartão. Taxa de cartão. No final das contas, você vendeu o sabrão e ganhou, aí vai, 19%, tanto tira a tira, vai ficar com os 19%. Exatamente. Aí você vai agradar todo mundo. Aí quando a pessoa vira pra mim e fala assim, eu já falo, é, não tem jeito, 150. Só um... Tipo assim, se quiser levar a beleza, se não quiser, leva a beleza tão bem. Mas pelo menos, eu tô, tipo assim, satisfeito comigo. Então, a gente tá muito com esse pensamento hoje em tudo, com a mercearia, entendeu? Tem que pensar na gente também, galera. Tem que pensar na gente. Isso envolve, às vezes, horário de trabalho, às vezes, você tirar uma hora pra almoço, tirar uns dias pra você sair um pouco, viajar um pouquinho, dar uma esparecida, porque precisa também, tá? Nós não somos robôs e máquinas. É, a gente não tirou, né? Não tiramos, mas o carnaval tá chegando aí, nós vamos pra folia. A gente vai, eu tô lembrando, a gente perdida, a gente vai pra folia. Mas a gente vai descansar um pouco, se der pra emendar. Eu vou emendar e aí eu vou pra um lugar pra gente dar uma passeada, pra gente dar uma descansada na mente. Mas é isso que eu quero te dizer hoje, entendeu? As coisas estão atualizando, tá? Um grande exemplo é o pão que esconde, entendeu? O pão aqui, é verdade. O integral, se coloca tudo na conta do lápis, entendeu? Antigamente, não tô me dizendo pra vocês, a gente tinha uma maneira de circular muito. Tinha, verdade. Vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar. Vamos fazer um esforço, daqui a pouco a gente consegue o preço bom de novo. E não consegue, viu, galerinha? E aí você vai só perdendo. A gente foi lá e agora, o negócio já atualizou do primeiro dia, vai lá e atualiza. Exatamente. E isso aconteceu, vou dar um exemplo pro pessoal. Isso aconteceu com isso aqui, galera. Olha só. Olha o preço que tá, tá vendo? Isso aqui é a pipoca de microondas. A gente chegou a vender antigamente, a gente vendeu a R$2. Aí a gente falou, não, vou pegar e vou botar o preço que vinha. Porque não tem jeito, tá caro, não tô no lugar, subiu em todo canto. Agora é R$2,90 e tá vendendo R$2,90. A gente só pegou pouco porque já sabe que não vai vender tão rápido assim, né? É isso aí. Então assim, é a dica que eu dou pra vocês, entendeu? Nesses dois anos, o que ficou mais de aprendizagem com a gente foi isso aí que eu tô falando pra vocês. É ver direitinho, lembre-se, quando você coloca a sua margem lá, lembre-se dos custos que você tem. Liqueza, energia, sacola, taxa de cartão. Taxa de cartão, exatamente. Porque isso aí você vai pagar, isso não sai de graça. Se for entregar combustível ou então a tarifa de quem vai fazer a entrega pra você. Exatamente. É isso. É isso aí. Galerinha, tamo juntos. Espero que vocês tenham gostado do tour. Comentem aí o que vocês acharam, tá? Valeu aí. Até o próximo vídeo. Deixamos também no link na descrição, galera, o link da maquininha que a gente usa aqui, que é a Tom, tá? Eu sei que as taxas aumentaram bastante devido a Selic, porque a taxa Selic é a taxa do Brasil que controla os juros. Então, automaticamente a Selic sobe, o juros sobe, mas o da Tom tá muito competitivo. Dei uma pesquisada ontem, tô atualizando sempre. Os preços da Tom tão muito bons, tá? Então, tá na descrição aí pra vocês. Tem um desconto, o cupom da Engie de Abraão, que é a nossa patroa. E é isso. E tem muita gente que pergunta lá se, ah, vocês colocam taxa quando o cliente compra? Não, gente, a gente não cobra taxa. Não cobra taxa na maquininha. Isso aí. O que a gente tá fazendo? Muitos produtos aqui, a gente tá jogando esses 5 centavos acima, esses 10 centavos acima. Tem um pessoal, uma moça que sempre me pergunta, como que você faz pra colocar a taxa? Gente, adiciona. Adiciona. 5 centavos a mais no produto, ah, deu 8,85, bota 10 centavos, fica 8,95, botei a taxa. É, a prova diz, tá o molho predileta, ali, ó. É, era 2 reais. 2,20. Foi pra 2,20, colocou a taxa e a sacola, pronto. É. 2,20 centavos. Eu vendo muito o cliente que compra no cartão, então, eu não tô te falando, são certas atitudes que a gente dava uma reelevada antes, agora a gente não... Agora a gente não deixa passar mais, porque dá diferença, né? Dá muita diferença, entendeu? Você pega um final de um dia aí, vamos imaginar que você vendeu 2 mil reais, aí você pega tudo isso aí, todos esses detalhezinhos aí, quantos você acha que dá? Quantos reais você acha que dá? Dá uns 30, 20, entendeu? Porque a gente dava uma pecado nisso aí, gente. A gente, a gente que eu assume. Aí eu falei, foi a semana passada que você falou, amor, sacola, quando você faz pedido de sacola, meu amor, você já viu quanto você paga aquele sacola? Pagou uma grana aí, galera, sacolinha tá cara, hein? Não, chega aqui pedido de sacola, você manda cento e poucos reais, duzentos reais de pedido de sacola, não é amor? É paulada. Então quer dizer, vai sair de onde? Tem que tirar, galera. Se você não colocar isso aí no produto, vai sair do teu salário. Exatamente. E aí mais vale você botar o produto, aí não vender, aí você fala, beleza, não vendeu, tudo bem, mas pelo menos se vender, vai vender certo, aí você para de trazer ele e você continua vendendo o que tá dando certo, pelo menos você vai acertar lá na frente. Agora se você ficar recuando, 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 aí não é legal. E tem certas coisas que não é legal você também alterar, tipo, exemplo, isso aqui, ó, a FINE tá caríssima aqui, gente. É, mas se não tiver jeito, eu já fiz a pesquisa na rua, na principal, bombonilha da cidade, tá 1,20, tá? Só pra te avisar. Não, a FINE não, a DOS, todas elas, DOSCILI e FINE. Já tá 1,20, então já cabe 1,20. A DOSCILI aqui a gente tá conseguindo trabalhar ela muito bem no real. Tá, por enquanto, mas tem um fornecedor só. Se tem um fornecedor acabar, minha filha, a gente vai ter que arrumar, botar 1,20 também. Então é isso, atualiza. O Brasil tá terrível, galera, as taxas estão altas, as coisas estão caras. O combustível, eu já verifiquei que vai ter um novo aumento, então se preparem que...